No entorno do Parque Nacional Serra da Capivara e da Serra das Confusões, o fogo avança por duas frentes. O Corpo de Bombeiros, com apoio de 15 brigadistas contratados pelo ICMBio, atuam com o apoio da Secretaria de Meio Ambiente e da Prefeitura de São Raimundo Donato para combater as chamas. A maior dificuldade é o acesso das equipes à região. Em muitos pontos, só é possível chegar de motocicleta ou a pé. O tempo seco, temperaturas elevadas e o vento intenso ajudam a espalhar as chamas rapidamente pela vegetação seca. Na localidade Serra dos Grilos, famílias estão sendo orientadas a deixar suas casas. Já são 776 focos de incêndio registrados no Piauí neste mês de setembro. Na última terça-feira, o programa Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais contabilizou 340 focos em 24 horas. Em agosto, os registros foram acima da média para o mês, com a ocorrência de 2.350 focos de incêndio no Piauí. Além da região de São Raimundo Nonato, os bombeiros também trabalham para combater incêndios de grandes proporções nos municípios de Bom Jesus, Pimenteiras e Valença. Em Pedro II, os bombeiros trabalham há quase duas semanas para conter o incêndio que iniciou no Ceará. A situação foi controlada, mas as equipes permanecem na região. Que loucura, né, gente? A gente espera que o mais rápido possível isso possa passar e que a gente não tenha prejuízos ainda maiores do que já estamos tendo. A imprensa nacional chamava atenção para esse detalhe desse incêndio, né, de grandes proporções nessa região, né, Helder? O Helder fez uma matéria especial ontem em Campo Maior, a gente mostra agora. Um incêndio foi registrado às margens da BR-343 no município de Campo Maior e ameaçou atingir um dos principais pontos turísticos e históricos do estado, o Monumento da Batalha do Genipapo. Localizado cerca de 7 quilômetros do perímetro urbano da cidade, o monumento é praticamente um museu a céu aberto, onde reúne guardadas as relíquias do marco da história do Brasil. Imagens gravadas por populares mostram os estragos causados. Daqui de onde nós estamos, na frente do Monumento dos Heróis do Genipapo, é possível perceber a dimensão deste incêndio. Toda essa vegetação rasteira aqui na frente ficou consumida pelas chamas. O incêndio foi registrado às 14 horas e agora, aproximadamente às 16 horas e 30 minutos, ele foi controlado pelos brigadistas de Campo Maior. A região é cercada por vegetação seca devido ao período da estiagem, o que facilita com que o fogo se espalhe, além dos ventos fortes na região dos carnaubais. Antônio Miranda, responsável pelo monumento, esteve ainda na manhã de hoje em Teresina, pedindo ao governo para que seja feita uma limpeza no local. Horas depois, é informado do incêndio. De levar um ofício pedindo, encaricidamente lá, o secretário, que mandasse imediatamente uma equipe para fazer a limpeza aqui do monumento, porque eu estava temendo fogo, porque estava acontecendo muito incêndio aqui nessa região. E se chegasse aqui, ia ser muito difícil, porque mato tinha demais, e o mato tudo grosso, porque faz tempo não é limpado, com certeza o fogo aqui ia ser um terror. O presidente do grupo de brigadistas de Campo Maior, Arnaldo Aragão, informou que rapidamente, conseguiram fazer o controle do incêndio. Ele afirma que desde o início de setembro, o município de Campo Maior vem registrando, em média, três queimadas por dia. Eu estava lá no Poção, apagando o incêndio no Poção 2, quando acionaram o grupo, nós de lá, terminamos o incêndio lá e viemos para cá, para a batalha do monumento. São incêndios que são inexplicáveis, não temos o conhecimento do incêndio, conforme que acontece, não temos, nós temos relatório, mas não podemos afirmar a origem do incêndio. O monumento da Batalha do Genipapo está interditado desde o início da pandemia. A expectativa é de que ele volte a ser aberto para o público no dia 19 de outubro. Assim esperamos, né? E com tranquilidade, assim esperamos e com tranquilidade.